Música Patrícia Teixeira Chayene Aminio Becker Levando o som de um som Música Música A Edirene tem 26 anos É na Rural de Brusque Reside no bairro Limeira Ela é professora de educação física E personal trainer E adora a praticar esportes Música A Edirene tem 19 anos É natural de Ivaiporã, Paraná Porém mora em Brusque Há 10 anos Reside no bairro Rio Branco Ela é manicure Música Música A Emanuele tem 19 anos É natural de Brusque Reside no bairro Dan Joaquim Está no quarto período do curso de moda Nos momentos livres Música A Jerusalém tem 20 anos Ela é natural de Brusque Música 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 A Patrícia Ela tem 20 anos É natural de Brusque E reside no bairro de Águas Claras Música 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 A segunda princesa é Jerusa Cesar Muito bem Muito bem Jerusa Recebe A faixa E a coroa De segunda princesa Aline Temos alguma coisa Para entregar ali Depois o prefeito O Wolf ajuda Vamos aplaudir a Jerusa Música Segunda princesa Da A primeira princesa Da Fê Nareco É É É E de Emila Peque! E de Emila Peque! E de Emila Peque! E de Emila Peque!